Papai, como você disse que tinha perdido a consciência, eu achei que era um fraco. O que foi, papai? Aconteceu alguma coisa? É, escute, Goku. Goku? Majin Buu finalmente se decidiu. O quê? Ele acaba de matar Babidi. O quê? Isso é verdade? É verdade, agora que falou o que de Babidi desapareceu. Sabia que ele faria isso, mas não tão depressa. Com certeza já estava cheio dele. Acho que na nossa época deve ser tão bem bom, Koro. É bem provável que Majin Buu viva sem ferir ninguém e que tudo volte ao normal. Ah, então a Terra voltará a viver em paz. Ah, eu não acredito. Mas sim, tomara que isso aconteça. Por isso eu peço que não faça nenhuma maldade e que espere mais um pouco. Pare de ficar matando pessoas inocentes. Dois dias, só dois dias. É disso que eu preciso. E esses caras são muito fortes? Claro que são. A gente vai pegar o problema de sábado. A partir das duas horas da tarde. Que alegria! Que alegria! Que lugar eu vou destruir agora! Aquele lugar! Aquele! Ah, esse é o barilheteiro! Porra! Eu jurava que ele ia se conter um pouquinho, bicho. Vai pedir até contra uma velha! É Majin Buu! Caralho, ele escolheu tipo uma cidade monstruosa de grande. Vem assistir ao vivo, Júnior. Ao vivo é muito mais legal. Vou dar terça e quarta. Caralho, se pá, mês que vem. Mês que vem? Será que a gente já tá no sol perto? Por favor, me ajude. Por favor, não me mate. Por favor, não. E diz uma coisa, você acha eu bonitão? Claro! Você é um rapaz bonitão, lindão, é? Ah, é! Então me dá um beijinho! Não, vem! Então eu estava mentindo! É isso? As terráqueas gostam desse tipo de homens? O que acha? Eu não quero te beijar, eu não vou nunca! Você é uma egoísta e não me agrada! Eu vou te transformar no chocolate! Ah, agora eu vou esperar os caras que são muito fortes! Ah não, obrigada pela sua raid! Enquanto isso, eu vou continuar eliminando os terráqueos! Tem episódios, mas já? Isso é terrível! Isso é terrível! Droga, eu me enganei! Majin Buu está adorando destruir as cidades agora que está sozinho. Ele fará mais estragos do que eu pensava. Se esse miserável resolver destruir as cidades, a terra... Hoje, até o 48! 148! 148! Tudo vai acabar bem, de acordo com os meus cálculos, ele não vai chegar a fazer isso! Eu disse a ele... Então tu está eliminando antes de mim, cara! Seres muito poderosos iam lutar com ele e notei que ele ficou muito satisfeito! Dois dias serão suficientes para que dominem perfeitamente a técnica, mas é uma pena... Tá com de muito! Bom, mas isso não importa... Majin Buu me ganhou, cara! O que está dizendo é que devemos ensinar a eles... Se rolar Beatles, a gente assiste mais, Beatles ao Danente! Isso vai acontecer dentro de dois dias! Discorde? Exclamação, discorde! Porque posso ficar na terra só por mais uma hora! Depois terei que ir embora! Ah não, só uma hora! Isso não está certo! Não tem como não gostar do Majin Buu! Você devia ficar por mais tempo! Então a gente tem só uma hora para aprender a técnica da fusão? O que acontece, Goten, é que aquela técnica do Super Saiyajin 3 que acabei de usar só pode ser utilizada no outro mundo! E como neste mundo existe tempo, eu acabei utilizando mais energia do que eu pensava! Então ele só conseguiu usar o Super Saiyajin 3 porque ele está morto? Tipo, se ele estivesse vivo, normalmente ele não poderia usar? Eu não gostei não! Eu não me canse mais! 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 E como neste mundo existe tempo, eu acabei utilizando mais energia do que eu pensava! Tudo isso faz com que eu me canse mais! Entendi! Por isso está parecendo tão esgotado, não é Goku? Então peço a Dendê que restabeleça suas energias, assim pode ficar mais tempo! Não, Piccolo, não dá! O único jeito de me restabelecer é voltando ao outro mundo! Só te restam 30 minutos, Goku! Portanto, é melhor que vá preparando tudo para sua volta, compreendeu? Puxa, vovó Aranai, só 30 minutos? Ai, é tão pouco tempo, não pode ser! Isso mesmo, Goku! É mesmo uma pena! Droga, Trunks! Volte logo! Por favor! Acima do roteiro, porque animar aquele cabelo não dá trabalho! Acredito! Deixa eu ver! Lembro não! Ei! Mercenário, eu sou nada, cara! Uma baratinha, mano! Palavras extremamente acessíveis neste canal! E vocês também conseguem resgatar na loja! Com os pontos que vocês falam assistindo a live! Acabem cuidado com a espada! Acabem que vocês ganhavam de verdade! Ah, tá legal! Vocês não têm que se matar de assistir a live para conseguir acumular! É incrível! Essa espada é tão poderosa que nenhum dos supremos senhores caiu podiam com ela! E esse humano pôde empunhá-la desse jeito em tão pouco tempo! Ele é tão hábil e forte que vai derrotar Majin Buu! O super hábil, apanhando para a espada! Aqui vocês encontram os valores mais em conta do mercado! Corrão, o que você acha de suspendermos um pouco o treinamento? Você está progredindo bastante e é bem mais hábil do que pensávamos! Não! Eu ainda não estou preparado! Ah! A espada é difícil! Meu pai, ele treinou duro no outro mundo! Eu também analiso! 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 E depois, pode boa, ainda está vivo! Pode! Pode, Alves! Aí, sexta-feira, a partir das duas horas da tarde! Vou ter a oportunidade para te perguntar uma coisa! O que é, Piccolo? Diga! É sobre a transformação do Super Saiyajin 3! Acho que você utilizou todos os seus poderes! Existe alguma chance de você eliminá-lo assim ou estou enganado? Não sei! Eu não tenho certeza disso! Pode ser que os poderes de Majin Buu sejam pura tapiação, mas... É bem provável que eu perca a luta com esse monstro! O Trax não volta ainda! É provável! Por que não tenta utilizar essa técnica incrível até o último minuto? Depois você daria um jeito de recuperar a energia perdida! Não! Presume-se que eu seja um ser que já não existe nesse mundo! Não é minha obrigação lutar com ele! O mais certo é que os humanos que estão vivos façam o possível para resolver esse problema! Porque mesmo que eu elimine o Majin Buu, certamente irá aparecer um inimigo muito mais poderoso! Goku fugindo! Sei que isso é muito arriscado, mas é inevitável! Por isso, quando vi os incríveis poderes desses dois garotos, eu quis deixar para eles essa responsabilidade! Goku fugindo da Terra! Se a gente botar e Trax se encarreguem do futuro da Terra! É! Eles têm mais chances de vencer! Ah! Ah, esse QR Code você tem que abrir no... Tem que abrir na câmera do seu... No celular! Se você abre no aplicativo do Banca, ele não compra mesmo, não! Bom, quando chegar ao outro mundo, cumprimente-o por mim! Acho que o mais triste para ele agora que está morto... Mas tem linkzinho aí também! Pode ser desse link aí também! Parece no chat! Pessoal, o Trax voltou e trouxe o radar! Quantos minutos eles têm para aprender? Dez! Que bom que voltou! Fez um bom trabalho, filho! É, muito obrigado! Olha aqui, Goku! Eu trouxe! Esse é o radar do dragão, não é? Muito bem, Trax! Era o que a gente precisava! Vamos encontrar as esferas do dragão e ressuscitar todas as pessoas! Goku, você é muito forte! Acho que é ainda mais forte que o meu pai! Não, não é verdade! Seu pai era um guerreiro muito poderoso! Papai, como você disse que tinha perdido a consciência, eu achei que era um fraco! Oh, não! Não tenho filhos, eles fazem isso mesmo, tá? Não tenho filhos! É exatamente assim! Por isso, preciso que prestem bastante atenção! Lembrem de que a Terra está nas mãos de vocês! Ficou claro? React, Happy, Chaos! Mob está nas mãos de vocês! Ficou claro? Você é moda, mestre! Puxa, agora eles estão dispostos! Transformar-se no Super Saiyajin 3 ajudou porque convenceu os garotos! Então, preparem-se! Começaremos do início! Preciso que igualem os Kis! Tá! Acabamos de encontrá-los, senhores! Estão voando a 3.000 metros, perto da região 39SX! Está indo para o oeste, mas calma! Já o temos na mira! Vem pra cá! Você é bem engraçadinho! Não quer brincar mais, é? Ah, vai, Adelso! Não cabe-teira até o teste! Senhores, temos que fugir sem nenhum problema! Não, não é? Não, não! É o que está fazendo? Você não sabe o que está fazendo? Não, não! Não, não! Não me divertem! Não é possível que dois garotinhos tão pequenos façam o Ki aumentar tanto! Você consegue, Tranks! Tá mudando o discurso agora? Certo. É assim que devem igualar o Ki. Eu só peço que pratiquem até aperfeiçoar isso. Ficou claro? Você está bem, Goku. Parece muito esgotado. Sim, eu estou bem. É claro que estou bem. Eu tenho muito pouco tempo. O que significa nada. Pelo que estou vendo, a transformação de Super Saiyajin 3 é quase impossível aqui na Terra. A energia que se utiliza é muito grande. Prestem atenção. Para que a técnica da fusão saia perfeita, precisam prestar muita atenção, já que essa é a mais difícil. Tá! Depois de igualarem o Ki, precisam executar os mesmos passos e vão ver que tudo sairá perfeito. Só precisam ser cuidadosos. Vão ensinar quais são os passos. Portanto, não devem esquecer. Certo? Sim! Sim! Primeiro, os dois devem ficar separados a uma certa distância e depois devem fazer isso. Ok, Tranks, fiquem muito atentos à altura dos braços. Vão se aproximando e ponham os braços do outro lado. Na hora de andar, vocês têm que dar três passos e dizer... Zão! Eu quero que vejam bem o ângulo da perna. Ah! Depois juntem seus dedos aos dedos do seu companheiro, olhem bem o ângulo das pernas e da cabeça. Atenção! Não! Eu ia fazer, mas eu fiquei com vergonha. É isso que a gente vai fazer? Isso parece ridículo! Quem nunca tentou fazer isso com os amigos não viveu! Quando eu encontrar alguém no meu nível. Agora ninguém pode deter Madibu e está causando sérios desastres na Terra. Muito bem! Agora quero que vocês pratiquem! Tá! Debreza, Goku! Já não resta muito tempo! Ensine a Tranks e Agudem essa técnica especial da fusão! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!